E de volta no nosso momento da política, vamos falar com ele, o cara de Ipuaçu, o cara que está alegre, rindo à toa, a cidade onde que festa, muitos cantores e ele conseguiu honrar com a sua palavra ontem lá no distrito de Ipuaçu. Uma festa importante ontem, vereador. Um abraço, Paulão, a todos os seus telespectadores. Com certeza, uma festa brilhante, resgatando a nossa cultura, do nosso nome do campo. E ontem, melhor, na sexta-feira começou o evento com a missa, uma procissão. No sábado, começou samba de roda lá na quadra de Sporting do Distrito. E no dia de sábado e ontem, show ao vivo. E ontem, a grande cavalgada, com cobertura a nível nacional. E com certeza, o TV Caldeirão irá também promover essa divulgação para outros municípios. E a cada ano, a nossa festa, que eu falo do nosso distrito, cresce. Um agradecimento ao nosso prefeito, que não me deu esforço para que ali fosse realizado aquele grande evento. Muitas autoridades, muitas pessoas presentes. E o senhor, de parabéns, mais uma vez, cumprindo o que prometeu naquela localidade. A gente dará, como um simples colaborador, junto ao município, fazendo a interlocução entre a comunidade e o poder executivo, através do prefeito Zé Ronaldo. E a zona rural não fica só na cobrança também, só do trabalho. O homem do campo sem se divertir. E a nossa festa, graças a Deus, atingiu os 15 anos, a 15ª festa do vaqueiro. Uma festa que está no calendário do município. É lei no município de Feira de Santana, essa festa. Então, portanto, é muito participativa. Um público, mais de 5 mil pessoas, no sábado e no domingo. Diga-se em passagem, pessoas de muitos municípios. Posso citar aqui como exemplo o município de Pirá, município de Santo Estevão, Antônio Cardoso, e percaretar. Portanto, foi um grande evento. E o povo de Poaçu é muito respeitoso, foi muito acolhedor com aquele pessoal que vieram de outros municípios. Para você ter uma ideia, Paulão, não teve nenhuma ocorrência policial. E nesse momento, aproveitamos para agradecer a Polícia Militar da Bahia, que através do seu comando aqui em Feira de Santana, colocou um grande número de policial. E, graças a Deus, a ordem foi mantida até os três dias de eventos. E não teve nem sequer nenhuma confusão. Vereador, o senhor anunciou antecipadamente o apoio da candidatura do vereador Rônio. O senhor vai manter isso até o fim? O senhor pediu ao prefeito Zé Ronaldo de Carvalho? Ou o senhor tomou essa decisão sem pedir ao líder maior Zé Ronaldo? Eu agradeço a pergunta. Não, sem problema nenhum. Eu acho que todos os 21 vereadores estão aptos a votar e ser votado. E com o vereador Rônio não é diferente. Como o vereador Carlito, pelo menos publicamente não se manifestaram. Mas a gente sabe dos bastidores que o vereador Rônio, o vereador Carlito e a vereadora Neinha se colocaram, se não é disposição. Como outros também podem colocar. Agora eu antecipei dizendo que se Rônio for realmente o candidato, eu irei apoiar ele sem problema nenhum. Que é um amigo, um parceiro, uma pessoa que já veio de outra legislatura. Foi o segundo vereador mais votado em fevereiro de Santana. Portanto, preenche todos os requisitos e qualidade que a casa requer. A gente sabe que quem manda na casa legislativa está ali. Mostra ali, amigo, o prazo. Ali, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Bom, são 21 vereadores ali. Cadê os outros? Na verdade, os vereadores ganhando 15 mil e não vem na casa legislativa. Se estiver ali, não tem oito. Mas quem manda é o prefeito. Vamos comunicar até isso, o prefeito. Se o senhor não pedir o prefeito para apoiar Rônio, há quem diga que o candidato do prefeito é Carlito do Peixe. Não é que o prefeito dizia o Roque, o candidato é Carlito. Não vai ficar feio se eu tenho que votar atrás da sua palavra, que o senhor está dizendo agora, aqui na TV Caldeirão. Eu respeito toda a opinião. Por isso que há o diálogo, há a conversa. O prefeito não tem só o nome de tirar do bolso e dizer esse vai ser meu candidato. Todos aqui, inclusive... Justine, não foi o candidato do prefeito? Todos os 18. Justine, não foi o candidato do prefeito? Não, foi um consenso. Foi o candidato do prefeito? Houve um consenso. Foi o candidato do prefeito? Não, eu não concordo nessa palavra. Todas as ligações para votar e tal? Teve as conversas, como está havendo agora no momento, todas as conversas para que seja indicado o nome. Carlito do Peixe, de qual metade dos cargos é dividido com Justine? Eu posso lhe garantir uma coisa, meu caro Paulo. Posso lhe garantir uma coisa. Não haverá bate-chapa na escolha do presidente dessa casa que vai acontecer no dia 15 de dezembro. Claro que a gente está num momento de discussão, de conversa, e pode aparecer mais nome como candidato aí. Inclusive, o candidato mesmo é Rony e Carlito do Peixe. O candidato de Ronaldo é Carlito do Peixe. Como é que vai agir o Roque Pereira? Vai manter a palavra até o fim? A gente sabe que o prefeito, aos desobedientes, puxa a orelha. Quem diga que dá até umas palmadinhas. Você já tomou alguma palmada? O prefeito já puxou alguma vez a sua orelha para os desobedientes? Eu sei que isso é brincadeira do cara ou repórter. Não existe isso. O prefeito, inclusive, ele tem um grande respeito a essa casa. Se isso aconteceu, posso garantir uma coisa. Que com esse vereador e colegas meus, nem nessa legislatura, nem anterior, eu nunca disse para o prefeito. Claro que cada um tem a sua posição e a sua maneira de governar. Ele é uma pessoa assim. Não liga para o vereador para pedir voto ao meu ser. Agora, é claro que ele, como um grande líder, às vezes alguns vereadores vão consultar ele. Como eu também irei, sem nenhum problema, dialogar. Até mesmo pela experiência que ele tem. Já foi vereador aqui nessa casa. Deputado, estadual, federal. Portanto, ele tem um vasto conhecimento no legislativo. Agora, é muito cedo para discutir Câmara de Vereadores. O senhor já antecipou o seu voto, vereador, como é que é cedo. Inclusive, o senhor condenou até o próprio presidente da mesa, o senhor de França, que também tem direito, que está querendo também colocar a reeleição, ainda para esse ano. Ele tem direito, com certeza. Agora, eu não sei se todos os colegas vão concordar. O senhor já reprovou. O jogo já está, já deu em andamento o jogo. Mas ele pode sim, Paulão. Ainda há tempo do vereador Justiniano Casso, mude o regimento, ele poder concorrer à reeleição, sem problema nenhum. Mas, eu acho que o momento de discussão não é esse. Ele não tem interesse. Ele não tem interesse. Até mesmo que ele mesmo vá se beneficiar. Mas, eu posso te garantir uma coisa. Na eleição da Câmara de Feira de Santana, nesse ano de 2014, não haverá bate-chapa. Pronto. Então, se o professor Arnaldo chegar e dizer assim, Ô, Roque, ô, Roque, você está onde, Roque? Eu estou aqui, papá. Olha, o candidato é o homem do peixe. É o homem do bacalhau. E aí, como é que o senhor vai fazer? O senhor já declarou ali na tribuna o nome Arrônio. E você acha que eu teria alguma dificuldade em votar no líder do governo, Carli do Peixe? Nenhuma, pelo contrário. É um amigo e irmão. E foi presidente por duas vezes aqui nessa casa. Mostrou o seu trabalho. Então, o seu voto pode mudar. Teve suas contas aprovadas, sem nenhuma ressalva, melhor dizendo. Sem nenhuma ressalva. E, portanto, é um nome habilitado, como também o nome do próprio vereador, que pode ser habilitado a participar da eleição. Só que, num momento, eu não tenho interesse. Eu estou aqui para apoiar. Seja Rony, seja Carlito, seja Justiniano França. E isso vai ter o diálogo. O nome vai ser o do diálogo. Quem conseguir glutinar o melhor número de vereador, com certeza esse será o presidente. Então, o senhor acha que antecipar o nome de Rony agora é bobagem. É a história de morder e beijou. Dizem que é tapioca, como é o ditado. Eu não sei como é esse negócio. Mas antecipar agora, o senhor acha que... O Isaías disse que antecipou, depois voltou atrás. Se for Justiniano que vota. Mas, na verdade, a gente sabe que o presidente da Casa de Cidadania, como procurador, que elege ao prefeito, o senhor também já voltou atrás. Então, isso quer dizer que o nome de Rony não é o nome de consenso. Não, não votei, não. Eu continuo afirmando para você que todos estão habilitados. O que eu disse, em termos de antecipação, é você garantir, e no meu pronunciamento aqui, eu fui muito claro que todos eles estavam habilitados, tanto Justiniano, Casa Mude o Regimento, como Carlito e Rony. Todos eles estão habilitados para receber o meu voto. Agora, eu garanti uma coisa. Eu só voto o nome de consenso. Obrigado, vereador. Eu que agradeço a você, a Paulão, seus telespectadores. E vamos para frente. 15 de dezembro, a gente, no dia 16, eu lhe digo qual vai ser o nome de consenso. Está gravado, viu? Está gravado. E, pelo menos, a gente já descobriu um dos vereadores, que nunca tomou nem palmada, nem um puxavão de orelha, do Al-Qaeda, o prefeito Zé Arnaldo Cavalho. Obrigado, vereador. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Caldeirão, 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 paulão.